Isso aí meus amores, a Renatinha está aqui com eles Deixa a Renatinha olhar minha colinha, vamos lá Renatinha está aqui com eles Porque eu falo eles, foi um empate que aconteceu aqui Entre o Adrian Lobo da equipe Pitbull E o Gabriel Amaro da Montenegro Meus amores, deu empate E esse canal da Renatinha, você sabe que a cobra fuma Aqui parece um divã Aqui o cara fala o que sente e tem poder Porque o canal é de vocês pra vocês A Renatinha não tem nada a ver com isso Olha só, vamos perguntar então pra eles Se eles acharam justo esse empate Porque as vezes não, ah Renatinha, qual é? Eu fui melhor que o cara e tal Ou então não Renatinha, eu apanhei bonito Vamos saber? Chega pra cá atleta Tudo bem com você Gabriel? Se a Renatinha perguntar pra você Você achou que foi empate? Não sei, eu estava lutando lá dentro Pra mim estava bem, mas eu não estava de fora olhando Mas eu lá dentro eu estava achando bem Minha luta pra mim Eu estava achando bem, mas de fora eu não sei Você nem sentiu o que levou? Não, estava de boa Estava firme? Estava firme Vamos saber aqui, chega pra cá o treinador dele Henrique, conta pra Renatinha Desabafa aí seu peito Bom, eu acho que a gente ganhou A gente ganhou o primeiro e o terceiro Eu acho que a gente perdeu o segundo Mas isso aí a gente resolve fácil Era dar um round extra e quem vence é o melhor Quem tem mais gás E se quiser uma revanche, eu estou propondo uma revanche agora Pra eles, a gente marcar o próximo evento A revanche aí A gente vai fazer cinco rounds Ixi, agora o negócio ficou grosso Então nós temos aqui revanche Vamos saber se as palavras do seu crew São as mesmas suas? Hein Gabriel? Fala aí Se quiser nós estamos aí prontos Treinando todos os dias Se quiser pode vir Então dá aquela chamada a você vai Que ele está vendo aqui agora você vai Você está falando que ganhou Marca de novo aí, vamos de novo É isso mesmo Henrique? É isso aí, estamos prontos para o próximo Está firme? Firme e forte Galera, segunda edição da Arena Javier Thai Está chegando E nós vamos ver muito revanche Aliás, só vai ser revanche Pensa um evento chique Que vai balançar esse Goiás Estamos juntos Daqui a pouco então Mais uma entrevista direto para vocês E dá aquele grito Puto da vida, vai! Mote Negro! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!